E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Iazine Santos, escritora aqui do município de Araçais. Eu estou passando para fazer o convite a vocês para o evento de lançamento do meu terceiro livro, Fogo. Será dia 13 de dezembro, a partir das 17 horas, na Praça da Matriz, no anfiteatro, atrás da Paróquia Deus Menino, aqui mesmo em Araçais. Conto com a presença de todos vocês. Muito obrigada!